Olá, boa, bom dia, bom dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Pois é, gente, estamos aqui com mais um passo a passo no ateliê Cláudio Velasco. Vamos terminar agora a sequência do joguinho que eu comecei a fazer com o puxa-saco, depois veio o batemão para colocar no corpo e agora uma coisinha simples para finalizarmos esse conjuntinho com três peças, que é um paninho de prato, olha, tudo no mesmo estilo do puxa-saco e do batemão, tá? Coloquei aqui para você também poder pendurar, tá? A etiquetinha, tá? Então vamos fazer isso aqui que é rapidinho, gente, é assim, ó, pensou? Foi, tá? Esse aqui ficou mais estreitinho, tá, pessoal? Então vocês podem fazer ele mais larginho. A altura eu acho que está boa, tá? Ele está aqui com... Com 31 de largura, eu acho que vocês podem botar, colocar 35, mais ou menos, 36, tá? Porque eu tinha que fazer dois e eu só tinha esse pedaço de tecido. Aí eu tive que economizar, tá bom? Faz aquele negócio, o que vale é a gente ensinar, né? Se está pequeno, se está grande, aí é de cada um, tá? E de altura ele ficou com 51, tá? Isso aí não precisa margem de costura não, gente, tá? Porque como nós vamos fazer o acabamento com viés, né? Então não precisa margem de costura não, é o tamanho certo, ok? Então vamos lá. Tecido que eu estou trabalhando, gente, esse tecido é o próprio tecido de pano de prato, tá? Não estou trabalhando com tecido atualhado, você pode fazer com tecido atualhado, tá bom? Eu estou aproveitando que tem dedicado, tá? Para ficar, né, um joguinho aqui conforme eu falei para vocês, ó. Joguinho. Olha só que graça. Não ficou? Ó. Aqui, tá? Então. Então vamos lá. O que que nós vamos fazer, gente? Não tem bichos de cabeça nenhum. Cortar os adesivozinhos, olha. Ó. Os adesivozinhos, né? O paninho de fundo, ele tem aqui, no meu caso, tá? Ele está com 7 centímetros de altura, tá? Por 31 de largura. Tá? Como a largura, eu falei para vocês, vocês podem fazer maior, então, esse pedacinho aqui, tá? Ele pode ser mais alto, se você preferir, pode ser mais largo também, tá? Então, essa metragem aqui é apenas um padrãozinho para vocês, porque realmente o paninho de prato, ele ficou um pouquinho, né, estreito, tá? Então, vocês fazem mais largo. Então, aqui embaixo na faixa, vocês fazem também a faixa mais larga. E dependendo do motivo que vocês vão colocar aqui, ela pode ser mais larga que 12 centímetros. 12, não, 7 centímetros, tá? Que é o tamanho dessa aqui. Porque eu segui essa barrinha aqui, ó. Tá? Com os peixinhos. Aqui eu botei um igu com uma flor, né? E aqui eu só botei a flor, né? Com o botãozinho. Tá bom? Então, vamos lá. A metragem está dada. O que que nós vamos precisar fazer? Os apliques, né? Vocês sabem que esse tecido meu aqui é um tecido da Círculo que estragou e que eu... Aí, cortando tudo, né? Então, eu estou aproveitando tudo. Então, você vai recortar papel termocolante. Gente, se vocês não quiserem colocar o papel termocolante, mas tiverem em casa, tá? A cola pano, tá? Vocês podem usar a cola, tá? Mas cuidado, porque a partir do momento que você botou cola no tecido e colocou, se você errar, a cola vai ficar no tecido principal, tá? Então, vocês tenham cuidado para usar essa cola aqui. Porque o termocolante você colou, não deu, você tira. Então, você pode manusear ele várias vezes. Na cola, não. Esse aqui, por exemplo, eu fiz na cola. Não fiz com papel termocolante, não, porque não tem necessidade. Eu só tenho esses dois espaços aqui, então... Ou é um pouquinho mais balão, ou é um pouquinho mais balão. Tá certo? Então, vamos lá. Vou fazer esse outro... Outra coisa. Esse tecido, ele é igual aos outros, gente. Ele diz... Se você puxar aqui, ele sai... Fazendo rosário aqui, né? Então, vamos lá. Faça um pontinho de zigue-zague na extensão dele todo, para você poder trabalhar, tá? Então, nós vamos trabalhar com viés, tá? Os adesivos, o botãozinho, que no caso aqui... Como eu falei para vocês, vocês podem trabalhar com adesivos, tá? Que vocês só colocam no ferro, ó. Tá? Dá menos trabalho, gente. Esse aqui custou R$6,90. Eu comprei em São Paulo, tá? Custou R$6,90, vem com R$6. Então, significa que ele saiu a R$1,90, cada um, tá? Então, vocês têm que colocar esse valor no preço de custo de vocês, quando vocês terminarem. Tá bom? Dá menos trabalho? Com certeza, que é só bater o ferro e ficou, tá? Esse aqui não. Esse aqui você tem que recortar, você tem que colar, você tem que fazer o pontinho, tá? É o meu pontinho ou o pontinho caseado, se vocês souberem fazer, tá? E esse aqui é VaptVult. Então, às vezes, o preço ser um pouco mais caro, compensa em compensação do tempo que você vai gastar para fazer isso. Colar o papel, adesivar, recortar e bordar, tá? Quer dizer, você gastou mais luz, você gastou mais linha, mais tempo, tá? Do que pegar esse aqui e botar um ferro em cima. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Eu, como eu comecei a fazer assim, então, eu tenho que terminar fazendo assim. Então, eu vou fazer, ó, vou fazer o zigue-zague em volta dele todo e vou cortar o meu tecido para colocar aqui na barra, porque eu ainda não coloquei, tá? E vou costurá-lo aqui, tá? E volto para tratar com vocês. Segura aí aqui, ó. Tá? Sou feliz. Venta aí. Passei viés... Ô, viés não. Passei viés é ótimo. Passei o pontinho de zigue-zague nele todo, tá? Não tem problema que foi preto, não, porque vai entrar o viés aqui. Então, não tem grande problema. Já fixei, ó. É só você juntar, ó, direito, tá? Para cima e dar uma costurinha aqui, tá bom? Já recortei, ó, meus peixinhos com a minha florzinha. Vou usar a cola. Não vou usar o termocolante, tá? Porque, como eu falei para vocês, não tem necessidade, né, para eu usar o termocolante, tá bom? Para você usar aqui a cola, gente, vocês não precisam emplastar isso aqui de cola, não. É só colocar nas beiradas, tá? Por quê? Para quando a máquina bater, fazendo o ponto caseado ou esse pontinho que eu faço, não esgastar, tá bom? Então, vamos lá. Só nas beiradinhas. Ó. Tá? Só na beiradinha. Só na beiradinha! Nada onde, muito profundo. Deixa eu abaixar aqui. Ó. Vamos lá. Tem que ter cuidado, tá? Porque aqui a gente vai botar um passapita e aqui a gente vai botar o... O viés. Para não pegar no peixinho. Ó. O outro peixinho também, ó. 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 Não tem como voltar atrás agora. E aqui, a florzinha, eu botei em doizinha só. Tá? E agora eu vou colocando nas outras. Ó. Bem, pessoal. Ó. Já coloquei, tá? Agora eu vou bordar, tá? Com ele aberto, tá, gente? Pode bordar com ele assim, fechado, não. Senão, o bordado vai aparecer do lado de cá. Tá? Então, eu vou bordar. Depois que eu bordar, tá? Aí eu passo esse porta-fita, esse passapita aqui, ó. Tá? Porque esse aqui é um falso passapita. Vocês podem botar uma renda, um passapita, uma fita. Para ficar uma coisa assim, mais glamourosa. Tá? Mas como eu fiz assim, então eu vou terminar assim. Bom? Então, agora eu vou bordar e colocar o passapita aqui. Ó. Bordadinho. Agora, o passapita. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui em cima. E passar uma costurinha aqui. Vou passar uma costurinha aqui em cima e depois aqui embaixo. Tá? Para ficar bem firme. Não tem problema de soltar. Vocês colocam bem retinho, tá, gente? Nada de ficar tortinho não, hein? Ó. E aí, depois que fez isso aqui, é só passar o viés e correr para o braço. Pregadinho. Pregadinho. Agora eu vou acertar aqui, ó, gente, ó. Tá? Porque a gente sempre corta um pouquinho maior, ó. Para agora, ó, poder acertar aqui sem problema. Tá? Ó. E aqui. E aqui. Desceu um pouquinho, mas não interferi em nada, não. Desceu um pouquinho mais. Ó. Vamos passar o viés, tá? Só que nós vamos fazer, cortar aqui um pedacinho, para fazer uma alcinha, para a gente poder pendurar esse pano de prato. Ó. Cortou o pedacinho do viés, estica. Tá? Vai passar uma costurinha aqui, para segurar. E está feito a nossa alcinha. Escolhe um lugarzinho aqui, para cima, ó, que você queira colocar ele, tá? Só que aí você vai colocar ele para dentro, assim, ó. Viradinho, assim, ó. Tá vendo? Depois que você passou a costurinha, você vem aqui, prende. Tá? Se quiser, dá um pontinho lá na máquina, para ele, para quando o viés passar, ó. Ó. Ele vai ficar cobertozinho, tá? Sem problema nenhum. Tá bom? A etiquetinha, se você quiser colocar, a hora é essa. Ó. A etiquetinha. Para dentro também. Você pode botar ela em qualquer lugar. Vou colocar aqui. Onde você queira colocar. Passa também uma costurinha. Aqui e aqui, para segurar, para quando você passar o viés, não precisar se preocupar. Quanto ao viés, gente? Já fiz um vídeo ensinando a colocar o viés. Tá? O viés de preguiçoso. O viés com cantinho mitrado. Dobrado, tá? Fazer as emendas do viés. Tem duas ou três formas de você emendar o viés, tá? De passar o viés também. Tem várias formas. Você pode passar ele aberto. Como eu ensino aqui no vídeo. Dá uma olhadinha aqui no vídeo, que está ensinando passo a passo. Você pode escolher a forma que você quer passar o viés aqui. Tá? Sem problema nenhum. Tá? Então, você pode passar o viés dobrado assim. Ou você pode passar o viés aberto. Tá? Olha aqui que está explicado assim detalhadamente. Tá bom? Porque eu fico perdendo tempo em ensinar toda vez que eu vou passar o viés. Então, ó. Assista o vídeo aqui. Ok? Então, vamos lá. Vou passar o viés aqui. Em volta. E já mostro como é que ficou para vocês. Porque, ó. Mamão com açúcar? Não. Sem mamão e sem açúcar. Tá? Fui ali e já volto. Tchau! Ó. Colocadinho aqui. Se você quiser, pode botar ele para cá. E passar mais uma costura aqui para ele ficar assim. Tá? Não tem problema nenhum. Ok? Terminado. Ó. Cantinho mitrado. Tá? Assista aí. E aqui embaixo eu fiz, ó. A emenda do preguiçoso. Assista aí. Você vai saber o que é a emenda do preguiçoso. Tá? Porque eu fiz aqui, ó. A emenda do preguiçoso. Ok? É isso aí, pessoal. Terminadinho. Tá? Esse chapéuzinho aqui também, tá? Eu fiz agora. Eu fiz agora. Tá? Enfeitei meu chapéuzinho para ele ficar assim, ó. Minuto. Né? Sou feliz agora. Não, não vá. Embora não. Mas eu tenho que ir embora. Não posso ficar aqui com vocês, não. Então, ó. Dá like, 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 like. Assista os videozinhos aqui. Aqui na abinha também vou colocar os outros, tá? Vou colocar o batimão do corpo e vou botar o porta-saco. Porque tem gente que vai entrar só nesse e aí não vai ver os outros. Então, eu vou colocar tudo direitinho para vocês, tá? Aqui em cima. E, de repente, eu coloco alguma coisa aqui embaixo, tá? Dá like. Compartilhe, gente. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, só o sininho para vocês receberem tudo o que eu posto, tá? Estou postando, gente, dois vídeos por semana, tá? Porque eu preciso fazer quatro mil horas. Quatro mil horas. Tá? Para não parar de podensar meu canal. Porque meu canal é novo. Quem sabe, né? Tem pouca gente aí, mas é ainda novinho ainda. Né? Só o bebê. Ainda caminhando. Engatinhando. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Um beijo lindo no coração. De todos vocês. Fui!